Bom dia, pessoal! Hoje é sábado, né? São 10 horas da manhã, já deixamos o Spike ali na pet shop pra tomar banho, ficar limpinho pro carnaval, né? Minha irmã chegar hoje com as crianças, né? E meu cunhado hoje ou amanhã, né? Acho que é mais amanhã, porque ela vai sair do trabalho 6 da manhã, 6 da tarde, aí falou que ainda vai na casa da minha mãe pra jantar, tomar banho, trocar de roupa, essas coisas, pegar as crianças. São umas 8 horas de lá. Eita, gente, que em Arraial nessa época é muito complicado de se andar. E vai sair de lá até chegar aqui depois da meia-noite, né? Então já vai ser domingo. Agora a gente vai passar, vamos, acho que é na feirinha que nós vamos? Eu já fui, né? Vamos passar lá só pra copopopo. Vamos na feirinha comprar um coco seco, porque eu quero fazer um cuscuz. Gente, fica complicado de andar aqui nessa época, porque os carros, é muito carro parado, o pessoal anda pelo meio da rua. Ali mesmo na hora de a gente passar, o cara fica criança na cadeirinha da bicicleta parado do lado de outra bicicleta conversando no meio da rua. E a gente vai chegando com o carro e eles não estão nem aí, se não bozinar eles não saem não. É coisa de doido isso aqui, né? Aí a gente já veio trazer o Spike pra tomar banho hoje, porque partir de hoje mesmo, mais tarde, não tem condições de sair mais de carro não, não dá. A rua já, olha, isso é tudo carro parado. Aí essas ruas aqui são estreitas, olha. Aí tem lugar aqui na para dos dois lados, ó. Aí como que vai? Se vê um caminhão, sai levando tudo e as pessoas onde ficam? Olha só. A gente tem que parar a criança e não sai, ó. Com a cadeira ainda no meio da rua. Por incrível que pareça, ainda não está engarrafada aqui. Porque essa hora, normalmente, era pra estar engarrafada aqui tudinha, essa pista daqui vindo, né? Vindo pro centro. Essa aqui, ó. Essa pista aí que tá vendo esses carros aí, ó. Geralmente isso aqui tá tudo parado já essa hora. E hoje, por incrível que pareça, não está. Chegamos aqui na feirinha, ó, que é aqui, feira municipal. O Guto já veio aqui de manhã, já comprou umas coisas e a gente voltou só pra buscar um coco. Que é caminho, né? A gente veio, já deixou o Spike lá, era caminho. Feirinha tá bem cheia. Tem tudo aqui, tem artesanato, tem... Não, não quero não. Ó, o Torresmo, adoro o Torresmo. Mas não vou comprar não, se eu comprar o começo, é com tudo. Então melhor não, né? Vamos resistir à tentação. Porque aqui o coco, ó. Fazer um cuspinho. É dar uns dois, né? Ah, tá um menino aqui. Tá cheio, ó. E as coisas aqui são bem bonitas. Fresquinho, ó. Tá bem cheio. Tem de tudo aqui, gente, essa feirinha. Legal que é tudo fresquinho mesmo. Olha o tamanho dessa graviola. Vamos levar? Ah, bom. Olha isso, gente. Olha aqui a minha mão. O tamanho da graviola. É muito grande. Mas outras... Se eu visse essas outras aqui, eu já ia me assustar. Porque tão grandes, né? Então, olha essa. Gente, parece uma jaca. É uma jaca. Caramba. Gente, tem temperos. Aipim, coco. Até o cachorro vem pra feira, ó. Olha a jaca inteira. Vou comprar um saco de jaca limpa já. Aqui, ó. O moço vai tirando ali, ó. E vai botando no saquinho. Aí chegou em casa, eu lavei. Botei num pote. Bom, agora são quatro e meia da tarde. O dia tá lindo, gente. Tá muito lindo. Tá muito quente. E o povo já tá animado aqui pro carnaval, né? Olha, ali na frente tem o Praia Point. Tem o Prainha Point, né? Que é tipo um barzinho. Fica tocando música o dia inteiro. O vizinho aqui da cobertura já montou uma piscina de plástico. Aqui já vai rolar um churrasquinho. Olha, ainda não sei se estão todos os apartamentos ocupados. Porque tá cedo ainda, né? Só de noite que dá pra ver com as luzes acesas. As coberturas de lá, ó. Já estão todas ocupadas. Já tinha até festa. Na outra rua já tem um apartamento que tá todo enfeitado na frente. Passando uma sacola voando ali agora. Ó. Passou voando. Um monte de carros parados aqui na rua. Até que não tem tanto carro assim, gente. Eu tô achando estranho que não tem muito carro. Mas... Mas abriram... Mas sabe por quê? Abriram o parque público. O parque público é lá na frente. Aí abriram pra estacionamento. Estão cobrando mais barato que aqui nesses estacionamentos daqui. Ali tá cobrando 30 reais os carros. Lá no parque público tá cobrando 20. A praia está bonita, ó. Tá ventando. E o dia está lindo. O céu tá azul. O sol tá quente. Minha irmã chegar hoje à noite. Ou de madrugada, né? Não sei. Já tô deixando tudo preparado ali que eu vou fazer um feijão branco. Vou fazer já agora pra janta. Que aí a gente come. Eu, Guto e Júlia. Eles devem chegar já. Já vão jantar na minha mãe antes de vir. E amanhã, se todo mundo quiser ir à praia, não vai precisar ficar ninguém em casa fazendo almoço. Eu já deixo tudo pronto hoje. Pra amanhã a gente almoça, né? Já deixo o feijão pronto. Porque o feijão demora, né? Então, já vou deixar pronto hoje pra amanhã. Vai todo mundo pra praia. Depois, quando voltar, já tem almoço pronto. Vamos levar o Spike pra mais um passeio. Ele gosta muito de andar aqui. Ele fica mancando. Ele tá mancando. Agora não. Às vezes, quando ele tá sentado lá dentro, aí ele começa a mancar. Mas aqui ele adora ir pra rua. E olha como já tá mais aceso aqui. Olha quantos carros nas ruas. Não tem vaga mais, ó. O povo chega amanhã pra praia, não tem onde parar mais. Porque aqui, os carros que estão aqui, parados, são pessoas que já estão nos prédios. Já estão aí. Tem muita gente na rua. Tem um povo baderneiro que fica gritando. Ó o povo no meio da rua, tá vendo? O carro querendo passar. O povo querendo passar. E olha ali, com a criança pequenininha no meio da rua. Gente fantasiado. Tem de tudo aqui, gente. Olha só. Vai que tá longe. Na câmera fica muito longe. Mas não tem mais uma vaga aqui. Nessa rua aqui é tudo vaga. Já tá tudo cheio. Não tem mais vaga. E tá de noite. Entende a feirinha. O pessoal tem umas coberturas ali, tudo gritando. Gente, isso aqui vira uma zona no carnaval. Não tem gente que acha que carnaval é motivo pra ser sem educação. Vai que vai sair. O primeiro sempre, né? Eu já queria descer no andar da menina aqui. E ele sabe o caminho, gente. Olha. Ele já sabe o caminho. Spike, leva a gente pra casa. Onde que é? Eu não sei, não. Você vai levar a gente pra casa? Em qual porta? Tem duas. É nessa daí? É nessa porta? Ah, então tá bom. Outro dia eu queria descer com ele em outro andar pra ver se ele vinha pra esse mesmo lado. Só que eu fiquei com medo de ter alguém saindo bem na hora, né? Que eu tô chegando na porta dos outros. Pronto, Julinha. Ele trouxe a gente. Ele que mostrou o caminho. Uma coisa que a gente não sabia, né, bebê? O bloco passando na rua. Só que não. Um povo baderneiro, né? Que tá passando. Fazendo algazarra, ó. O Spike fica nervoso. O Spike fala, eu não gosto de bagunça. Eu não gosto de barulho. Eu não gosto. Né, bebê? Fala, eu não gosto desse barulho. O Spike. O que foi, Nego? Faz essa reclamação. O que foi? Júlia, tira ele daí, quem tá sem a coleira. Eu tô indo na frente por isso. Então tira ele daí. Bom dia, gente. Hoje é domingo. Minha irmã já chegou. Chegou, era uma hora da manhã. A gente foi dormir duas horas. E agora já estamos acordados pra ir na praia. Guto já foi na frente, já montou lá o guarda-sol pra marcar o lugar. Já tem muita gente na praia. Agora tô esperando só o povo acabar de se arrumar aqui pra gente ir. Todo mundo sentado aqui. Júlia e Lívia já interagindo nas redes sociais. O Luca já está ali com a prancha dele. O Bruno já tá fazendo bagunça ali fora, na rede. O Bruno fazendo bagunça. Ó, fizeram? Ó, o Spike tá aqui olhando, querendo que alguém brinque com ele. Ninguém tá nem aí. Né? Já botei o cooler ali. Minha irmã tá ali. Meu cunhado tá na cozinha ali. Todo mundo já quase pronto pra sair. Estamos indo à praia. Meu sobrinho falou que ele vai andar igual um Siri. Olha como que ele tá indo. Levando a prancha dele. Vai dar um vento, vai jogar ele longe com essa prancha. Esse aqui é o meu escudo. Ele vai vender picolé lá na praia. Porque ele tá com a roupa do homem de ferro, igual o do cara que vende picolé. Não, é o homem além que vende picolé. Não, aqui você vai ver que é o homem de ferro que vende. Eu tenho uma caminhonata. Todo mundo aqui agora reunido. Já montamos aqui o nosso espaço. A praia já está lotada. Lotada, gente. Tá muita gente. Aqui não adianta. Carnaval tem que acordar cedo. Senão não consegue, não. Minha irmã foi ali na água com o meu sobrinho. Tá indo ali. Meu sobrinho perguntou se podia ir na água. Vai ele já. Olha como tá lotado já. Vai lá, Bruno. Gosta aí. Vai dar. Ele quer que solte, porque ele sabe nadar. Bruno, ainda é fundo, Bruno. Ó, Lucas. Ó, Lucas, eu falo que eu não sei olhar. Vai, quer ver você nadando. Vai, vem aí. Vai pra sua mãe. Vai pro lado da sua mãe. Aqui, ó. Vem cá, ó. Vem, vem, vem. Vem, vem. Não ajuda a grandona, não. Não ajuda a grandona, não. Não ajuda a grandona. Vem a grande, ó. Olha a grandona. Olha a situação da criança. Olha isso, gente. Que delícia. Olha. É um filé, a milanesa. Ele falou que ele não é mais Homem-Aranha. Ele é Homem-Areia. Né, Bruno? Você é quem? Quem você é? Quem você é? É o Homem-Areia, né? Já tô escutando uma batida aqui, uma bateria tocando. E acho que é com aquecimento, né, do bloco, que passa sempre ali na rua, ali de frente de casa. Então, se eles passarem, eu vou filmar pra vocês, que é muito divertido. Passa o trio elétrico na frente e aquela multidão lá atrás, dançando, mó bagunça. Eu comprei, eu trouxe até um lança-confete, pra estourar lá da varana, hein, quando o pessoal estiver passando embaixo. Mara que ninguém brigue, né, que eu vou sujar a rua inteira. Todo mundo no elevador. Quando a gente for descer, eu vou apertar o G, não é, mãe? O Bruno fica doido pra vir no elevador pra ele ficar apertando. Mas quando a gente for subir, eu vou apertar o G? Não, G é a garagem. É o 3. É, agora nós estamos vivos lá na feirinha. A gente compra biquíni. Então, olha que tenha chegado que eu encomendei pra menina, né? Sim, eu também. Encomendei um biquíni do Flamingo pra mim. Ela falou que ia fazer. Então vamos lá ver se já chegou, né? O Lucas vai comprar, o Lucas, o Bruno vai comprar um biquíni pra ele também. O Lucas também quer um. O Lucas também quer um, quer um de unicórnio. Vou comprar a casinha dele. É, então vamos lá ver. Ó, voltei aqui na barraca da Thaís, aqui na feirinha. Ela não quer aparecer, porque ela falou que ela tá... Tá acabada. Tá acabada. Eu também quase não tô, né? Mas eu tô obrigada a aparecer. Tô aqui com o Júlia, Lívia, Lucas tá ali, minha irmã tá aqui, o Bruno. Gente, eu vou mostrar pra vocês os modelos novos, cada biquíni lindo. Já separei o meu. Separei essa estampa aqui, olha que linda. Separei essa aqui pra mim. Vou mostrar agora os outros. Eu quero aparecer. Eu quero aparecer. Ele quer aparecer. Tá. Primeiro deixa eu mostrar o Bruno que ele quer aparecer. Tá, agora já apareceu. Pronto, tudo bem. Agora eu vou mostrar ali, a Júlia vai comprar esse cropped, ela falou que ela vai usar como cropped. Vou usar como blusa. Igual a Thaís tá usando. É, ela vai usar como cropped. A Lívia também vai comprar um igual carvão de par de jarro no bloquinho hoje. Não cabe na Lívia. Não combinau, filho? Não. A Lívia vai no bloco. A Lívia vai no bloco. Vizinha, mostra essa estampa aí. Olha que a minha irmã escolheu, que lindo. Parece tricô, gente. É crochê ou tricô, não sei. É, é tricô. Olha que linda essa estampa. Tem vários modelos lindos. Mostra aí, Lívia, os modelos novos. Lívia, acho que... Tava na sua mão aqui, ó. Esse é o meu. Olha só, esse é lindo. Parece um monte de miçanga. Que lindo. Temos aqui a maniquim. A gente... Vou botar a janela pra poder mostrar. Maniquim com muito peito. Cadê o outro? Maniquim com peito demais que você. Olha, ela está mostrando também na mão, assim dá pra ver, ó. Olha que estampa bonita. Vou achar na mão esse que é mais fácil. Vou mostrar na mão mais fácil. Cadê o outro? Aqui, ó. Olha a Anaína, que lindo. Olha o estampo de caminho de nós, que lindo. O preto. Gente, muito lindo. E essa, de pássaros. Ah, esse é bonito também. Muito bonito. Olha o coco. De coco, nossa. Essa é linda, essa de coco também, ó. Bem a cara do verão, né? Todo mundo aqui está ouvindo de costante. Muito bonito. Gente, R$25,00 de cada modelo. Olha, tem várias tampas. Aqui, ó. Bom, esse aqui é... Ah, esse foi o que eu peguei, ó. É esse que ela está ali, que eu quero mostrar. Igual esse que eu peguei. R$25,00, gente. Muito barato. Aí que eu fui na C&A comprar, estava R$60,00 cada peça. Fala, qual é esse aqui? R$60,00 você compra um biquini inteiro aqui e ainda sobra tudo. É ótimo para o carnaval. Ah, esse aí eu comprei um desse. É G, outra vez. Ainda não. Já fizemos nossas compras de biquini. Cadê as compras do Bruno? O que você comprou, Bruno? Ah, eu vim a conta Nutella, está bem no meu braço. Cadê o do Bruno? O Bruno comprou o quê? Essa vareta aí, ó. A arminha. É a arminha de água. Você tinha uma que a tia te deu. Cadê aquela que a tia te deu? Está lá em casa ainda, do Capitão América. Ele não trouxe, ele veio e esqueceu o negócio de mergulho dele, esqueceu o negócio de jogar água que eu dei para ele. É um pateta mesmo. Né, pateta? Um negócio de jogar água. O que a tia te deu no Natal? Tá, está com brincadeira. Começou a concentração ali na esquina, olha. Daqui a pouco o Bruno vai sair. Vai passar aqui na frente. O Spike já está nervoso aqui, ó. Ele quer ver também, né, bebê? Ele falou, quero ver. As pessoas já ficam na rua, já tem um ali com umas plumas e uns paiteis ali. O pessoal já vem para as varandas, ó. Todo mundo nas varandas já para ver o bloco. Deixa eu tirar do zoom aqui. Olha. Quanta gente. Já vem o pessoal daqui, fantasiado, ó. O pessoal no embalo. Vem que eles não fossem entrados na sombra, né? Pelo menos. Olha a sombra. Perto do negócio onde vende açaí. Vai juntando a galera. O pessoal vai saindo da praia e já vai ficando por ali. E lá vem o bloco. Mesmo o samba do ano passado, de todos os outros anos, já tem o samba. Esse bloco aí. É o bloco da alegria. Domingo de carnaval. É carnaval. Eu vou para Arraial do Cabo. Ô, Lúdia. Vem a Julia, ó. Julia vem também para curtir o bloco. Você vai vir para cá para ver o bloco. Ele está curtir aí na rua, vai ser meio difícil. Lúdia, é isso? Não, eu estou chegando falando do Spike. Ele não quer saber nada, ele quer ver o bloco, o Spike. Porque é porque ele está aqui. Olha a galerão, o pessoal sai da praia e já se junta no bloco, ó. A galera animada. Olha só. Cara, mó multidão. Ai, meu Deus, jogou uma camisa no fio. Maluco. Ô, Bruno, ô, Bruno. Pode tirar foto, não. Olha o camarote. Olha o camarote. Ai, meu Deus, jogou uma camisa no fio. Gente, tem até bebê. Olha que bonitinho. Tem até uma bebezinha ali, ó. Olha o bebê que lindo. Olha o bebê que lindo. Agora que o bloco passou, estamos indo lá no parque. No parque público, vou levar o Bruno, meu sobrinho, está ali atrás. Para brincar no parquinho que tem ali. A Júlia está aqui, o Clávio está dançando lá na frente. Então vamos todos para o parque. O parque vai chegar só amanhã, né? Que ele ainda vai fazendo xixi em todo que é lugar. Mas vamos, né? Vamos lá. Uma hora a gente chega. O Guto foi pescar com o meu cunhado e meu sobrinho, o Lucas. Então a gente foi lá pescar. Espero que eles pesquem alguma coisa, né? Porque eles compraram um monte de camarão e lula para fazer de isca. Ou pelo menos que eles pesquem alguma coisa que compensa ter dado camarão para o peixe, né? Ou eles foram só alimentar os peixes, não sei, né? Vamos ver quando eles voltarem. Olha o outro aqui. Gente, tem muita gente na rua. Nossa. Tem gente saindo da praia, tem gente indo para a praia. Tem gente chegando, tem gente saindo. É muita gente. Olha, não tem lugar para parar. Olha, os carros estão parando em tudo que é lugar já, ó. Tudo cheio. Chegamos aqui no parquinho e o Bruno já achou ali a casinha para eles subirem e escorregar. Já está aqui, já arrumou um amigo. Tem ali um escorregador também, tem gangorra, tem um lugar ali para andar de skate. Tem balanço. O Spike também está ali já se acabando, né? Com a Júlia. Só que não. Nossa, que barulho. Agora, olha que bonitinho o Lívia e o Júlia no balanço. Estão balançando, gastando o brinquedo da criança. Flávio está aqui de passeador de cachorro. Tomando conta dos pais que pôto isso. Ó, vai forte isso aí, ó. Isso aí é para criança. Que é bom que vocês vão parar lá dentro da casinha. É. Olha o senhor aqui que vai brincar no escorregador também. Olha o senhor. Você vai escorregar, bebê? Vem. Vem. Vem, Nego. Cuidado. Ele não sabe o que fazer. Vai, que lugar é esse que me colocaram? Vem, Nego. Vem. Vem, Nego. Vem. Ó. Vem, Nego. Vem, Nego. Vem. O que é isso? Vem, vai. Vem, bebê. Ele falou, eu não, não conheço isso. Nunca dei nisso. Bom, gente, nós fizemos muita coisa hoje. Fiquei na praia quase a manhã inteira. Ah, estou cansada. Ah, estou cansada. Levei as crianças pra brincar no parquinho. As crianças não, né? O Bruno e o Spike. O Spike adorou o parquinho. Agora eles saíram. São 11 horas e eles saíram pra comprar hambúrguer e açaí. E o Spike foi passear com o outro. E eu vou ficar aqui vendo televisão e encerrando a minha noite com um cuscuzinho. Que eu fiz. Gente, deu duas travessas de cuscuz. É cuscuz pra caramba. Então, vou comer aqui meu cuscuz. A Lívia também vai comer daqui a pouco, a pouco. Depois daquele copo de açaí ali, ela vai comer o cuscuz. O povo aqui tá igual madraga, comendo. O Guto foi pescar. Pescaram 87 peixes. O Guto, o Lucas e o meu cunhado, o Neto. Eles pescaram 87 peixes, gente. Uns peixes vermelhos. Ele tava limpando até agora a pouco. É ele, né? Porque eu não sei limpar. Então, meu cunhado tava limpando. E amanhã, noite, nós vamos ter peixe frito. Então, deixa eu acabar de comer o meu cuscuz. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!